E foi triste quando eu subi o morro Na vinda do trabalho para descansar Era tristeza em cada porta que eu passava Em cada janela meus vizinhos soluçavam Era tanta gente em volta do meu barracão É que havia remorso, mulher e meus filhos caídos no chão E nesse instante minhas lágrimas desciam Meu Deus do céu, como pôde isso acontecer? Peguei um bilhete que havia entre os dedos dela Com emoção eu comecei a ler Perdão querido, perdão meu amor Leva nossos filhos como testemunha dessa grande dor Não diga ninguém, abandone esse desprezo E essa bravura, a bravura de um grande eu É que o remorso veio morar comigo Sem saber que eu sujei o seu nome com o seu melhor amigo Lá, rapazes